Eu não tenho medo de sofrer, eu não me importo em chorar Tudo que eu quero é viver um sonho lindo Com tanta gente nesse mundo, alguém será meu bem querer Porque não vou envelhecer triste sozinho Se a dor marcou seu coração, outro amor vai te curar Sai da solidão, tem medo não Novamente se entregar, se caiu, levanta desse chão Viver é se asca e quando ele chegar, os sinos vão tocar, os pés vão flutuar, a boca vai secar, a terra de tremer, passários cantaram amor Pode vir do mar, da terra ou do ar, das asas do avião, da mesa de um bar, promessas de verão, os beijos de um beija-flor Oh flor, oh flor, não tenho medo de sofrer, eu não me importo em chorar, tudo que eu quero é viver um sonho lindo Pode aplaudir Que lindo, maravilhoso, muito bom Eu sou o Edwildon, prazer de gravar